Eu gostaria de agradecer a Globo Minas por esse prêmio especial, pelos 10 anos da minha primeira conquista com o Cruzeiro, que foi o estadual, e aliás é o único título estadual que eu tenho. Eu lembro que foi um jogo marcante, foi o jogo talvez mais importante daquela época, que é o maior clássico, eu fiz os 3 gols, e eu lembro bem que teve uma jogada onde a gente já estava ganhando, e tinha o zagueiro que me marcava, que era o Uruguai, o Canapes, se não me falha a memória, e que eu fiz uma jogada no canto, e ficou marcada também essa jogada. Foi o jogo talvez mais marcante na minha carreira, que é o jogo que eu fiz 5 gols, e um deles foi o mais engraçado talvez da história, porque o Nonato chutou, e o Rodolfo Rodrigues defendeu, e tinha grande parte da torcida do Cruzeiro que estava atrás do gol dele, e faz como se faz normalmente no estádio, gritando, e ele querendo provocar a torcida, deixou a bola no chão e botou a mão na cabeça, e eu estava passando por trás, e vi, peguei a bola e chutei, o juiz, claro, validou o gol, e foi um gol bem engraçado. Eu recebo a bola na intermediária, não, quase no meio campo, e parto em velocidade, fazendo um zigue-zague, e me desviando dos zagueiros, tirando, driblando eles, e o goleiro sai, é uma ameaça que chuta, e dá um corte, e chuta com a esquerda, é um gol muito bonito. Eu queria parabenizar toda a equipe do Cruzeiro, né, pelo bicampeonato estadual, e que, enfim, continue assim, e sorte pro próximo.